Eu sou que eu tô descolada, sempre tô se drogando, não penso em nada Estúdio Fodop, é o crime caralho Criança de 10 anos, assisti filme com arma na mão Com os 16, já se formou ladrão Com os pés no chão, eu sigo minha trajetória Tem dia de vitória, mas também dia de derrotas Isso faz parte do jogo da vida Só peço pro meu Deus abençoar a minha família E nessa vida de hoje, ela tá ficando difícil Não posso ter o carro do ano que o Zé Povinho fala que é bandido Não sabe qual que é o corre, já vem me criticando Se eles pegassem a visão de hoje, já tava se recordando Jornal só vive falando, notícia de assalto a banco a banco Eu abaixo a cabeça e fico pensando e me argumentando Cara, esses cara embaça, já sei que é natural Meu mundo não gira capota e essa é a rotina da capital Tá ligado, né? Estúdio Fodop, tamo aqui fechadão Eu roubo porque ninguém me dá nada Se eu não roubar ninguém vai me dar Aí eu tenho que roubar mesmo Se eu não roubar eu vou ficar duro Eu roubo pra me viver Criança de 10 anos, assisti filme com arma na mão Com os 16, já se formou ladrão Com os pés no chão, eu sigo minha trajetória Tem dia de vitória, mas também dia de derrotas Isso faz parte do jogo da vida Só peço pro meu Deus abençoar a minha família E nessa vida de hoje ela tá ficando difícil Não posso ter um carro do ano que o Zé Povinho fala que é bandido Não sabe qual que ocorre, já vem me criticando Se eles pegassem a visão de hoje já tava se recordando Jornal só vive falando, notícia de assalto a banco a banco Eu abaixo a cabeça e fico pensando e me argumentando Cara, esses cara embaça, já sei que é natural Meu mundo no gira capota e essa é a rotina da capital Tá ligado, né? Tamo aqui fechadão Se morrer, nasce outro que nenhum O pior, o melhor Se morrer, vou descansar É muito esculacho nessa vida